As peças de R$ 8,00 estarão expostas no auditório da ACC. São mais de 3 mil itens com preço único. Tem roupas, sapatos, acessórios, brinquedos e itens de casa. Todos usados, mas em bom estado de conservação. A gente aceita PIX, dinheiro, cartão débito e crédito. E no crédito o parcelamento é possível a partir de R$ 100,00. No estacionamento, já com preços variados, serão vendidos móveis e eletrodomésticos. As peças do brechó e do bazar permanente também vão estar com 20% de desconto. Aqui no bazar tem peças seminovas e novas, como este vestido, que está até com a etiqueta. Ele custava R$ 699,00 na loja. Aqui na ACC ele está por R$ 280,00 e no feirão ele vai custar R$ 224,00. Tem bastante opção de roupas para as festas de fim de ano, tanto para as mulheres quanto para os homens. Tem camisa de marca famosa a partir de R$ 40,00. No feirão a gente tem produtos do dia a dia, produtos mais usados, mas nos bazares a gente tem produtos melhores, diferenciados, com marcas melhores e aí poderemos aproveitar com 20% de desconto. Além de fazer economia, quem comprar no feirão da ACC estará ajudando a instituição que tem uma nobre missão, prestar serviços gratuitos às crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Esse recurso vai direto para a manutenção. A gente sabe que agora no final do ano especificamente a gente tem as cestas de natais, os presentes das crianças, então a manutenção aumenta um pouco, além de todo o trabalho que a organização já faz o ano todo e os feirões eles compõem esse recurso com sucesso. E aí